E aí, galerinha, aqui quem fala é o Vinicius, começando mais um vídeo aqui pra vocês, e dessa vez é uma nova série, Naruto, Shippuden, Ultimate, Ninja, Storm 4, 5 horas só de ano saindo, mas bora começar, eu vou deixar em português, pra vocês entenderem, não tem que ficar lendo legenda, eu terminei o jogo no inglês, sem saber onde é que eu deixava no, em português, Brasil, mas, olha aqui ó, eu sempre jogava no inglês, eu terminei o jogo no inglês, mas vou deixar em português, só pra vocês, e depois eu vou voltar no, não é nada. Tá, eu vou jogar desde o início, que eu terminei tudo, eu terminei o jogo inteiro, em dois dias, eu fiquei o dia inteiro, não, eu não tô brincando, eu digo, eu fiquei o dia inteiro, pra poder fazer o jogo completo, eu não tô zoando, cara, eu sofri muito, mas eu consegui. A sorte é que a gente matou, se você matou um adulto, te mata. Pega o pergaminho envelhecido, e desenvolve-o. Nesse jogo também tem cenas que a gente tem que ficar perto na seta. Ah, e essa cena, eu posso controlar o Hashirama. Muito legal. Ah, e quem não sabe, o Hashirama é o que tá mais perto da câmera. Olha aquele lá de trás, é o Madara. Olha o que tá com o pergaminho atrás, é o Hashirama. Hashirama! Eu ouviro por CyberConnect2. Madara, Uchiha! Todos indo por Bandara. A história de uma sequência infinita de batalhas. Gostou, vamos lá. Tá vendo essa parte? Eu consigo controlar o Hashirama, estou girando, feito doido. Eu tô controlando o Hashirama, batendo infinitamente no Madara. E eu tô controlando o Hashirama, batendo infinitamente no Madara. E daí eu já vou tirando o Visa dele antes da luta começar de verdade. Ai ai ai. Agora eu tenho que apertar o botão, igual eu disse, eu tenho que apertar nas setinhas para poder fazer o seno já ia não morrer. E agora a Madara caiu, mas eu não aparei. Mas olha, eu já tirei muita vida dele. Eu sabia que era para ele estar com essas 4 barras cheias. Era para ele estar com essas 4 barras cheias. Mas lembra que eu fiquei batendo nele lá naquela terra de carregamento? Então... Já que eu fiquei batendo nele lá na terra de carregamento... Não me diga que isso era melhor que eu tinha que ser. Tome isso! Hum, o Kurama está fugindo. Nossa! Mais uma da aranha forte! Não me atingiu! Não me atingiu! Qual? Qual? Tipo essa cena. Qual essa cena? O que foi o jornal que eu conseguiu? Consegui! Peguei a espada. Peguei a espada. Peguei a espada. Não quer fazer isso Não quer fazer isso Vou poder te espalhar Vamos Nossa senhora, o podero rachirando. Nossa, cortei uma dada no meio. Agora fica apertando bolinha. Eu não sei se ele é mais forte sem ou com a arma. Porque eu arranquei a arma dele. Toma! Nossa senhora, que poder! Quebrei mais ainda a armadura dele. Ele não vai te sobreviver por mais muito tempo. É verdade, mas ele também tá me dando um pauzinho. É difícil. Não são vocês que estão jogando. Eu sou doido de eu. Tá, agora é a cena. Eu não consigo mais me mexer. Ninguém. Não, calma. Eu não consigo mais me achar. É sério. É um agente para parar. Tá aqui a bicho-dama na cara das pessoas que são as bicho-dama. Certo, né? Pula! O Sonuo? Ou será que é um Akurama-susonuo? Com quatro braços? Com seis? Não, o mais engraçado é a cara deles. Destruou a nova casa. O que vai fazer, Hashirama-susonuo? E aí, isso? Gostamente, respawnada na fuga. Minha, não me entendo. Minha, não me entendo. Minha, não me entendo. Agora eu venho, pego a espada do Cifano. Enfio no Cifano. Muito genial. Minha! 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 E agora começa a girar esse botão feito doido. Começa a girar feito doido esse botão! Gira, 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 gira! Meu braço está doendo muito! Meu Deus! Ibolia! Mano, meu braço está doendo demais! Deu até madara! Não me deixe escolher! Ah, agora sim! É verdade! Não é uma verdadeira! Ah, não! 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 Ah, não! Ah, não! Ah, já está doendo suficiente? Ackencychkus surprised no estatal! Ah, já está doendo mais medo, rap... Vai, meu irmão! Você já teria o fogo assustando o ovo! Eu tive um fator secreto. Bolinha! O que você quer? O que você quer? O Naruto, Shibu, Nenaki, Sinau 4 Mesmo assim, os Shinobi continuam a luta. Eles lutam pelo que acreditam. Pelos seus próprios e verdadeiros caminhos, as batalhas jamais terão fim. Se mais? Nossa senhora! Essa é a melhor conclução A história da ninja 1, história da ninja 2 Ah, é a pior Vamos ver só a prega do próximo capítulo Dos dois guerreiros inegalagens Prega Né E então o tempo passou Porém O ciclo de batalhas nunca terminou E com o crescimento da violência no mundo ninja Duas sombras trilharam o caminho O que será Que elas irão encontrar E rumo a qual novo caminho serão levadas No próximo capítulo Dois guerreiros inegalagens Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Falou e fui Tchau pessoal